Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, né? Sempre tô mostrando, mas dessa vez eu vou mostrar porque tá linda demais, tá de um jeito assim. E foi depois que eu pudei, comecei a fazer a rega direitinho. Olha isso aqui, olha. Minhas jabuticabinhas, olha o que vai dar, o Saruê vai ficar feliz demais, gente. Que ele vem aqui, é só elas ficarem madurinhas que ele vem pra poder ficar chupando as minhas jabuticabinhas. Sabe o que eu tô fazendo, gente? Tô assim, ó. Uma vez por semana, coloco 10 minutos de água aqui, 10 minutos de água aqui. E a cada dois dias, eu rego com um minuto de água aqui e um minuto de água aqui. E elas tão ficando desse jeito, tá vendo? E pudei, eu mesmo que fiz a poda, não sei se ficou muito legal. E aqui, gente, como tá ficando o canteiro, ó. Todo mundo cobrando aí, porque eu não tava mostrando. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquele canteiro que a gente tava fazendo, ali com aquelas madeiras. A gente resolveu fazer de alvenaria, por quê? Porque não vai ter o mesmo espaço de cuidado, porque a gente vai fazer aqui por cima, aqui, tá vendo? Uma estufa de 6 metros. Então, como vai ter o piso, vai forrar, tudo. Então, não dava pra ficar com aqueles cachotes ali. Ficou mais bonito, né? Então, tô mostrando aí como que tá ficando a nossa horta. Aqui eu vou colocar vasos, lá. Uma bancada de hidroponia. Aqui outra bancada de hidroponia. E ela vai ser toda coberta, assim, ó. Demais. Então, pra quem tava... E aí E aí E aí Obrigado.